Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tava no baile e ela me ligou, desesperada, perguntando aonde eu tava. Novinha chata, acho que não escutou, que esse perreco todo nunca me fez faltar. Que essa falta de liberdade me irritava, que a putaria doida é o que me esperava. Então já pode chamar as amigas pra colar, tá tudo liberado e a putaria hoje vai rolar. Já pode começar, vai descendo até o chão com a quecadinha. Então já pode chamar as amigas pra colar, tá tudo liberado e a putaria hoje vai rolar. Já pode começar, vai descendo até o chão com a quecadinha. Vai descendo até o chão com a quecadinha. Vai descendo até o chão, desce menina. Tava no baile e ela me ligou, desesperada, perguntando aonde eu tava. Novinha chata, acho que não escutou, que esse perreco todo nunca me fez faltar. Que essa falta de liberdade me irritava, que a putaria doida é o que me esperava. Então já pode chamar as amigas pra colar, tá tudo liberado e a putaria hoje vai rolar. Já pode começar, vai descendo até o chão com a quecadinha. Então já pode chamar as amigas pra colar, tá tudo liberado e a putaria hoje vai rolar. Já pode começar, vai descendo até o chão com a quecadinha. Vai descendo até o chão com a quecadinha. Vai descendo até o chão, desce menina. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Então já pode chamar as amigas pra colar, tá tudo liberado e a putaria hoje vai rolar. Já pode começar.